Agora eu vou chamar o meu amigo, campanho do lado Respeitável público, o circo tá chegando Eu sou o mágico no New York, eu sou o Mr. Mariano Vamos lá, vamos lá, vamos lá, cadê os copos, cadê os copos? E o copo? O copo ainda tá na mão Gabriel, eu chamo Alexandre, eu vou ser linda Lohane, vocês vão tomar e pioca? Isso aqui é pro meu pai, meu pai Meu pai Meu pai Ai, eu bebo, ai eu bebo Pego pra carai, pego pra carai Ai, eu bebo, ai eu bebo Pego pra carai, pego pra carai E o aniversário? É 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 o aniversário? E você? Andressa. Vocês vão tomar pioca? Vamos! Vai lá, vai lá, vai lá! Quero discurso, ó! Discurso! Discurso! Ó, é o aniversário do amanhã da minha vida. Eu só peço que eu esteja com você pro resto da minha vida. Eu só peço que eu esteja com você pro resto da minha vida. Que coisa vai levar em tomar pioca? Vamos teclar! Olha só, daquele senhor, oi, ti! Como você chama? José... José Cueche! Jota Cueche! Música Música José Cueche, Olivia Josa quest. Música 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 É mesmo, é nada, bebendo limonada Vai tomar banca, eu tomo essa porra Vai tomar banca, eu tomo, toma banca, eu tomo, toma banca, eu tomo banca Música 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 Valeu, 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 valeu Ótimo, muito bom, eu sou Sampão Sampão, Sampão Robitão Como você chama? Jackson Jackson Isso O seu Jax, 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 entendeu? Trapadinho O que você chama? Robinho Robinho O que você chama? Robinho Robinho Ah, pra cá. Vai lá, vai lá, como cê chama? É... Que outra coisa? Patrick. Não chamo Patrick. Não chamo Breno, mas é Patrick. Ah, como é que é o nome? Breno. É nome de guerra? É, nome... Não, é nome eu mesmo. Nome de guerra? De bicho? De guerra? De viado. Viado? Viadão? Viadão. Então imita um viado aí. Tô pegando J2. J2. J2! J2! Boa, muito boa! Essa mulher tava querendo aparecer! Uh! 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 L bill... Um pequeno... É. Um pequeno... Algo, um pequeno, lô! Não pegam a peca... Pão... Qual se chama? Um pequeno, um pequeno, um pequeno... Que ele! Que ele! Sabe qual que é o seu médico? Que ele! Não! Kelly... Eu vim living without you! G извam! Que usa a questão? O que você está fazendo? Eu tenho uma boa ideia de que você está fazendo. Eu não tenho de ouvir o que você falou. Eu não tenho de ouvir o que você falou. Eu não tenho de ouvir o que você está fazendo. Ronaldo. Agora eu fico aqui. Eu não aguento mais beijar. Vou falar para vocês. Eu não aguento mais beijar. Eu vou deixar um abraço aqui para vocês. Um cover oficial do Mariano. Eu não aguento mais beijar. Obrigada. O que é isso? Olha só, ainda, cadê, hein? Cadê? Vai, Jesus, Jesus! 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 Jesus!